Toda mulher gosta de bolsas diferenciadas para festas e outros eventos. A Catmania apostou nesse segmento em Itatiba, conquista cada dia mais clientes e a partir de agora investe na internet e em redes sociais. Uma loja que nasceu em Itatiba há 12 anos com o objetivo de agradar as mulheres e que foi parar na internet quase que por acaso. Os proprietários não pensavam em vender as bolsas e os acessórios virtualmente, mas o resultado da exposição dos produtos foi tão positivo que os próprios clientes fizeram pedidos por e-mails. Começamos com a loja física aqui na cidade de Itatiba. Depois disso a gente criou um site institucional no qual falava apenas sobre a loja. Houve uma procura do cliente e ele nos perguntava se a gente poderia vender para ele independente do local onde ele estava, ele queria que a gente vendesse para ele, entregasse para ele. Já era uma realidade, já havia alguns sites de e-commerce, então a gente começou a estudar um meio de poder oferecer esse produto para o cliente. A partir daí os empresários se profissionalizaram, alugaram um espaço exclusivo para o estoque, contrataram fotógrafos, programadores, atendentes e também uma equipe de logística para atender melhor os clientes. Temos vários meios de pagamento no nosso e-commerce, temos uma equipe profissional trabalhando no e-commerce, temos um profissional fotógrafo, temos um profissional programador, Temos parceiros extremamente confiáveis que dão ao cliente, aquele cliente que está acessando ao site, ele consegue visualizar o site e ver que do outro lado tem uma empresa séria. Hoje a empresa conta com uma variedade de 1.300 produtos e um estoque de peças de pronta entrega para todo o Brasil. A gente também analisa esse produto para ver se ele é um produto confiável, se ele é um produto que vai levar ao cliente a satisfação. Então isso é fundamental. Todos os dias cerca de 50 pedidos são computados. Grande parte dos clientes mora no estado de São Paulo, mas a ideia de expansão já faz parte dos projetos do grupo. A gente sempre está estudando, a nossa equipe também está sempre estudando meios de facilitar, não somente oferecendo os melhores produtos, mas oferecendo o melhor serviço ao cliente. Isso é fundamental. A gente sempre está estudando,